Eu tô tomando posse da minha nova propriedade. Flora deu a volta por cima e comprou o rancho. Olha, é uma pena vocês não estarem lá. Pra ver a cara da Irene. Hoje, Flora vai sentir o gostinho de Vitória. É tudo mesmo. Vale a pena ver de novo A Favorita.